Olá pessoas lindas e encantadoras dessa rádio maravilhosa Vibe Mundial FM a rádio que toca a sua vida meu agradecimento aqui para Márcia que tava fazendo a Pugliese que tava fazendo um programa incrível que tava acompanhando aqui do lado de fora dos estúdios da Vibe Mundial Ai que programa bonito né Ai que coisa boa gostei demais gente esse não é o meu horário habitual pode ser que você não me conheça né eu sou Vinícius rastrelo conselheiro metafísico arte terapeuta tenho clarividência e posso te ajudar no seu caso no dia de hoje eu não vou usar a vidência pelo pela energia do próprio dia pelo simbolismo do desse próprio feriado né onde muitas pessoas ficam chamando né aí e abrem-se portais energéticos né pela própria a lembrança né pelo próprio estado de espírito e a intenção mesmo dessa data que é é uma intenção aí nobre sim né então eu não vou abrir a vidência no dia de hoje tá mas se você quiser ouça a Thomas os telefones do ouvinte estão abertos se você quiser quiser ligar para mim e falar do seu caso eu estarei te esperando para te atender ao vivo aqui pelas ondas da Vibe Mundial a rádio que toca a sua vida no 011 São Paulo 31710221 31710221 ou 0113 2624 490 E hoje eu trouxe quando você vai ligando para cá hoje eu trouxe um teminha aí gente que é a hora certa de fazer as coisas certas e com a sua vida e a hora certa de fazer a coisa certa a gente não tem que fazer a coisa certo tempo todo não a coisa certa é um chamado do teu espírito é um chamado da tua alma é estar pronto para tomar a atitude quando as oportunidades surgem muitas vezes a cabecinha ou processos os nossos ficam nos atormentando fica nos colocando para baixo fica tirando a nossa atenção a tua cabeça inventa problema para você ficar resolvendo aí mas como as cabeças resolvam gente tua cabeça o tempo todo tá ficando aí que tem que resolver isso aí que tem que fazer aqui lá que tem que fazer aqui outra é que você aí que eu a cabeça foi aí que eu tenho que ficar pronto aí porque se eu chegar em casa e a cabeça fica numa numa loucura mas numa loucura da nada e o tempo todo você fica usando da tua energia da energia vital do seu corpo para ficar brigando com a tua cabeça ficar brigando com a os medos da vida na aí eu tenho medo de de perder aí conheço gente que tem medo de perder emprego gente ao invés da pessoa agradecer que tá lá trabalhando que tá fazendo tá desfazendo pessoa fica com medo né a pessoa pessoa fica com medo de de não atender a chefe e em feriado aí conheço gente aí como eu conheço gente assim que tem medo de não atender o chefe no feriado a gente não tem que atender o chefe no feriado né a não ser que seu trabalho seja assim né de emergência né alguma coisa assim aí eu conheço gente que tem medo a de tanta coisa aí a cabeça fica provocando esses medos fica provocando essas essas sensações ruins e o tempo todo você fica prevendo o futuro fica prevendo o que amanhã você vai ter um problema ou dificuldade amanhã você vai precisar daquilo amanhã você vai e você vai usando da energia vital sua para resolver pepinos inventados pela tua cabeça a eu conheço gente que tem até dor dor física a gente dor na no corpo e por conta de pensamento ruim e vai no médico vai no médico vai no médico vai no médico vai no vai no médico e nunca descobre o que danado daquela l4 lá tá doendo é porque que tá com dor e aquelas dor que corre vai lá trata do pé vem para bacia da bacia vai para o ombro do ombro vai para o pescoço do pescoço vai para a cabeça do cabeça vai para a gente que que é isso é uma atormentação dos seus pensamentos do seu padrão energético sobre a sua vida e quando a gente pensa negativo quando a gente pensa ruim quando a gente entra nessas linhas de pensamento meio a porcariazinha né o que que acontece o mundo espiritual manda os porcariazinha também fica do teu lado aí a pessoa fica falando assim porque isso é influência espiritual também se chama e fica chamando as presença ruim e aí você vai lá na casa espiritualista lá na umbanda né e toma o passe de descarrego e vai lá e tem os descarregos aí você sai nossa leve purificada linda aí você entra de novo nos padrão ruim chama os amigos ruim tudo de novo e na semana seguinte vai lá na umbanda fazer o descarrego fazer a limpeza aí faz a limpeza espiritual aí sai para a rua deixa de novo entrar nas frequências ruins gente não tem não tem pai de santo que aguente você não não tem uma entidade espiritual que te aguente toda semana tem que limpar essa carga negativa que a gente fica chamando e qual é a hora certa de agir e qual é o momento certo de agir e é de acordo com a vontade do a vontade da alma ela vem o desejo da alma ela vem quantas vezes você já teve aquele desejo profundo de fazer alguma coisa de ter alguma atividade de ter né uma uma qualidade de vida melhor de ter uma uma condição mais interessante e de uma vontade de um desejo bacana de uma vontade de um desejo legal de melhoria de vida de uma qualidade de vida melhor de cura de um espaço mais interessante mais elevado mais mais bonito mais mais incrível mas mais interessante e aí a tua cabeça começa a brigar com a vida fica revoltada com a vida porque o desejo de alma é uma melhor qualidade de vida aí você olha na realidade a realidade de vida é diferente daquele que é um desejo né que você se iludiu que você vai fazer a coisa sem sem precisar de esforço né aí você fica brigando com a tua cabeça aí que a minha vida não é é legal que a minha vida não é bacana que a minha vida e aí o que que acontece você acorda cansada você acorda exausta você acorda sem motivação porque porque está usando da energia para quê e para um conflito interno e sem condições de tomar atitude e como que a gente tem que agir na vida e acordar e acordar o nosso espírito acordar a nossa alma deixar aquelas vontades intuição despertas atentas e observar as oportunidades deste instante para se ligar só no melhor fica quase passivo né quando a você pensa assim né observando a realidade observando a verdade contemplando o bonito contemplando o belo vou fazer aqui uma voz mais bonita para você que tá aí ligadinha na vibe mundial olha só mudando de voz aqui para ficar uma voz aí né uma voz meio ridícula assim né mas tudo bem para apreciar uma voz mais interessante aqui na vibe mundial para tentar apreciar o que tem de bonito já na tua vida o que tem de bacana já na tua vida o que tem já de legal na tua vida aí você ou consegue perceber e consegue e consegue notar consegue observar da vida as grandes oportunidades se apresentando a você e aquela dica que às vezes eu ouviu lá né nos anos 90 lá né ou aquela coisa que você já estudou que você já sabia e vem de novo um sinal na sua frente falando assim olha aí a mudança a vida te traz oportunidade quando você está ligada em você aí é o momento da ação e quando você tá ligado nos problemas da cabeça quando tá ligado nos outros dando a sua energia para os outros dando a sua energia a da energia para os outros que que é né da energia para os outros é assim assim aí eu queria mas fulano aí eu até queria né mudar de vida mas eu tenho um filho gente pelo amor de Deus muda de vida junto com teu filho e aí eu queria mudar mas esse esse mas a vida não deixa ao outro não deixa as coisas não deixa é dar a tua energia o propósito da tua vida as questões da sua a sua vida no social no 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 político no energético né você dá para o outro né as condições dos da 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 sua existência da vida e e não observa que nós somos indivíduos né que nós não estamos ligados a mais a gente tá assim uma rede energética e tudo mais mas dependendo da sua vibração você vai é se ligar em pontos diferentes dessa rede né se você se liga na prosperidade você vai se ligar com pessoas prósperas né e aí a você vai ter uma mudança energética uma mudança de vida né até trocar aí as companhias da sua vida né que na na nossa na nossa cultura parece feio né e rico né não quer saber mais os amigos pobre parece feio isso né mas é óbvio que assunto que aquela pessoa que ficou rica vai ter que os pobre nenhum tá em outra sintonia vai se ligar com coisas que estão na sintonia dela né vai se ligar com as situações que tá na sintonia melhor que tá na sintonia que tem ali a mais a ver que tem pessoas ali com com não é que vai conversar sobre o iate vai conversar sobre a lancha vai conversar sobre sobre a nova realidade daquela pessoa né não vai ficar ligado no 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 nas coisas né que não tem a ver com ela e essa vibração essa mudança de energia é apenas e simplesmente interna eu vou colocar falar de novo é só interna para se mudar de vida é conheço conheço gente que não tem uma gripinha mas não tem uma gripe conheço gente que não tem não não fica doente conheço aí você vai ver as atitudes daquele ser né é uma atitude muito eu me banco eu eu faço eu eu assumo controle eu né eu não pego carga mais é a pessoa que fala eu não dou conta disso eu não 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 dou conta disso daí não isso daí eu vou precisar de ajuda aí chama ajuda opa não se mata não se mata para dar conta das coisas aquelas pessoas que falam que sabem né quem são né e fala não sei não sei sobre isso é isso daí alguém me ensina ou ou vou achar ajuda ou vou né a pessoa não se mata ela não fica se estourando para dar conta das coisas aí não fica doente mesmo né a pessoa se banca a pessoa tem tem noção do que ela é capaz do que ela é boa do que ela é próspera do que ela é valente de fazer e o que ela não é valente né ali para fazer que ela não dá conta que ela não consegue que ela não né E aí não fica doente por quê porque a pessoa está com ela e ela não passa do limite dela ela não se machuca e ela não se estoura ela não se arrebenta aí não fica doente mesmo conheço né pessoas prósperas ai como eu amo por gente próspera gente sempre tá ligado no bem sempre tá ligado na na riqueza sempre que tá curtindo a vida tem uma máxima né que é pessoas ricas não trabalham e tem essa máxima porque ela não ela não tá se matando de trabalhar é o pobre qualquer coisinha se mata é ai tudo é ruim ai que tem que ficar lá ai que eu tô indo para o trabalho e e fico lá no trabalho e me mato para trabalhar e e chega em casa exausto e chega em casa arrebentado né você acha que trabalhar cansa trabalhar não cansa não trabalhar um prazer trabalhar é simplesmente você devolver a sociedade aquilo que você tem de bom e é dá para ter sociedade aquilo que você faz bem aquilo que você faz um gostoso ai eu sou bom nisso eu faço bem isso eu gosto disso deixa eu dar isso para a sociedade a sociedade vai me pagar para eu fazer isso isso é trabalhar imagina que cansa nossa é um prazer em trabalhar ai eu saio eu saio vou lá fazer o meu meu serviço faço meu serviço bem ainda volto para casa falando assim nossa olha só que legal né hoje eu fui lá eu fui útil eu fiz desfiz deu esses problema que eu tentei resolver esses daqui eu não consegui resolver isso daqui eu consegui resolver aí fulano é chato para dedéu né e eu não tô me dando bola para ele porque ele é muito chato fulano ai olha que prazer ó e trabalhar e olha que coisa boa que não cansa cansaço às vezes físico né se você o seu trabalho é né às vezes tem uns dias né que é mais físico né ou né tem ali uma 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 questão né tudo bem é normal né eu penso demais né calculou tá naqueles aqueles momentos de rede de muito cálculo de resolver problemas resolver questões mais delicadas né você pode dar uma né um cansaço mas é um cansaço que você deita aí descansa você senta ali no seu sofazinho né toma aquele seu drink que você gosta e descansa pronto relaxa toma uma aguinha relaxa ai relaxei pronto descansou no dia seguinte você tá renovado é mas não é porque a tua cabeça mal educada fica achando problemas onde não existe é você acorda cansado e acorda exausto antes de chegar para trabalhar já tá já tá pé da vida já tá nervoso você acha que coisa de tá nervoso antes de trabalhar mas sabe porque que tá nervoso porque já vai na cabeça brigando com o patrão já vai na cabeça falando assim ai porque vou chegar lá e vai tá tudo assim vai tá tudo bagunçado e vão me mandar trabalhar trabalhando ó a cabeça brigando com você olha mas aí é lógico você não tá no bem você vai ganhar dinheiro quando nessa energia brigante só é ganhar dinheiro quando nunca é porque assume aí uma postura que tem que ralar as coisas que trabalhar difícil assuma essa postura de briga mental óbvio que você vai tá cansado óbvio 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 acordar exausto e aí gente tem isso não quem tá no bem agindo no momento certo tá ligado num negócio gostoso é tem dia que eu tô nessa né nessas cabeça louca nossa gente me vem de tudo vem dor nas costas vem dor no joelho eu fico doente eu fico umas enxaqueca eu fico cansado da vida eu fico ai eu fico grosso com as pessoas eu fico no mal aí eu percebo que eu tô indo para o mal aí eu começo a perceber que no meu bolso aperta as condição ai que que as coisas gostosas da vida não vai aí surge as bomba né a notícia bomba ai que isso aconteceu e aí a minha cabeça ficar louca é assim e quando eu tô no bem quando eu tô no bom quando eu me ligo de novo na no fluxo do meu espírito gostoso tudo vai acontecendo gostoso eu olho para uma situação e fala assim ai o universo vai resolver isso daqui comigo me aparece ajuda me aparece alguém tá né tá precisando de mim a gente faz a troca ali de serviços a gente vai pelo bem a gente vai na no no fluxo da vida agindo gostoso e tudo vai dando muito certo tudo vai dando muito no bom vai dando muito no bem vai dando muito no no gostoso e esse fluxo de alma esse fluxo de espírito é aprendizado é treino a gente vai treinar eu caio também viu gente eu quanto que eu brigo mentalmente comigo mesmo eu sou aceleradíssimo na minha cabeça mas como eu sou eu sou acelerado no mentalmente é mas né a gente vai treinando a gente vai aí é se se encaixando no no nosso espírito na nossa coisa no nosso eu maior e tomando atitudes perante a realidade da vida perante as coisas de verdade na vida e a vida vai dando resultados ai eu minha meu meu corpo me fala que a vontade de vontade de alguma coisa tá acontece muito comigo e eu tenho amigos e colegas que são prova disso né acontece muito comigo aí eu queria tanto alguma coisa né lá no espaço alma da alma né eu queria fechar não o espaço ali para fazer aula de dança em reservado né do resto do do espaço aí eu queria aqui um negócio para fechar aí eu queria dividir esses dois ambientes aí eu adoraria ter uma arquibancada e aí papo vai papo vem né e aquelas coisas o Luiz Gasparetto né falou aí vindo eu tenho umas coisas para te doar aqui aí ele me levou lá né para ver as coisas ele tinha uma escadaria eu falei ai que legal uma escadaria grandona gente de uns uns 10 metros de escada que tinha ali uma escadaria mesmo uma escadaria a gente pensa numa escadaria de 11 de largura por 6 e altura eu olhei aquilo falei é um caminhão 14 eixo né para levar isso aqui embora mas na hora minha alma falou é meu é isso daqui que é a minha arquibancada aí ele falou aí Vini lembra daquela máscara de Bion que a gente tinha aí e eu olhei e falei a isso daqui vai dividir meus ambientes a máscara que a gente usava no espetáculo as coisas chegam a mim aí viu Luiz é né o meu meu grande mestre meu grande professor né você né mais íntimo tá total total mas também aconteceu já de eu tá demolindo uma parede e falar é a hora de chamar de uma caçamba e vem um caminhão perdido com a caçamba em cima e falar é daqui que pediram uma caçamba a gente falar não não é e é o caminhoneiro falar tô procurando o endereço e não tô achando posso deixar essa aqui eu pus com uma outra por outro endereço a gente contratou uma caçamba assim que chegou na hora e já enchei uma caçamba na noite mesmo recolheu a caçamba e levou a sujeira embora mesmo dia ai quando a gente tá no fluxo do bem as coisas acontecem minha primeira experiência lá no alma dá um espaço de artes e atitudes que naquela época eu tava muito no bem tava muito no bem quando eu tava abrindo lá o espaço eu e meu antigo sócio né o João de Orde grande terapeuta né a gente comentou num dia a era tão bom a gente tem um fogãozinho aqui né já trazer um fogãozinho para gente poder fazer um café né para gente poder cozinhar aqui não precisa ficar ai é mesmo né E aí nesse nesse espírito é meu antigo diretor Baltazar Vieira me chamou e falou assim ai Vini eu tenho esse fogão aqui que tá parado você não gostaria para você e eu levei um fogão era antigo quatro bocas né normal um fogãozinho com o botijão de gás cheio nem botijão de gás eu não precisei comprar Olha que prosperidade e eu num dia para o outro o universo me trouxe doação gente quer entrar no fluxo do teu espírito eu tenho um curso muito legal para falar para vocês que é o teatro da alma onde você vai aprender a sua as suas personalidades né você vai identificar as suas outras pessoas vai identificar o seu jeitão de se comportar na vida e vai adaptá-las a sua índole a sua verdade mais íntima a sua coisa mais mais profunda a que é isso que eu tô falando aqui mesmo né observar os seus padrões de pensamento observar os seus padrões de sentimento e tomar atitudes melhores para a sua vida começa no dia 22 de janeiro o curso vai ser aos sábados de manhã Olha que gostoso um dia ótimo para ser fazer um curso tá onde você vai entender as suas personalidades e adaptá-las a sua índole é ótimo para desenvolver o seu poder de comunicação perder a timidez ajuda no controle da ansiedade ajuda no controle da depressão ajuda também e facilita na execução de projetos de acordo com o teu espírito me liga agora reservando a sua vaga para esse curso que começa no dia 22 de janeiro mas me me liga agora que a minha equipe tá lá pronto para te atender 0 11 9 6 4 2 0 2 0 0 0 9 6 4 2 0 2 0 0 0 ou o www auto- nouvelle.com.br www المadalma.com.br www.alma.com.br 123 www.alma.com.br 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 arroba espacoalmadalma no instagram facebook arroba espacoalmadalma e no youtube www.alma.com.br espacoalmadalma da alma tá bom ah meu telefone 0 11 9 6 4, 2, 0, 2 mil Lembrando que o meu programa oficial aqui, semanal aqui Na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida É todas as sextas-feiras, às uma hora da tarde, às 13 horas Todas as sextas-feiras, eu estou aqui com vocês Pelas ondas das 95,7 FM Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida Tomas, quantos minutinhos a gente tem? Então tá bom Eu vou ficando por aqui, gente Um beijo na alma